Porque sofro tanto assim, fui gostar, e quem não gosta de mim, amor com amor se paga. Eu não sofri outro que vem, por melhor a gente gostar, sorrir e amar, nem querer, por melhor a gente gostar, sorrir e amar, nem querer. O que é que está fazendo? Não é gravar não, né?